Mais uma queda nos lucros no terceiro trimestre para o Credit Suisse. O banco agora promete um aumento de capital de 6 bilhões de francos suíços para reequilibrar o balanço. O credor suíço apresentou na quarta-feira uma série de medidas, sinalizando uma grande mudança na estratégia. O banco vai cortar 3,5 bilhões de francos suíços brutos de sua base de custos até 2018, vender ações em seu banco de varejo suíço e reduzir significativamente o uso de capital de seu banco de investimento. Tijani Tiam, que foi nomeado diretor executivo do Credit Suisse Group em julho deste ano, para aumentar a confiança dos investidores, disse que esta reorientação também será refletida na diretoria e seis novos membros do conselho vão participar da administração. Em entrevista a Bloomberg, Tiam comentou, Estamos reiniciando a empresa. Estamos resolvendo os nossos problemas de capital. Um dos nossos objetivos é conseguir capital suficiente para que este não seja novamente o tema nos resultados trimestrais. O anúncio dos resultados revelou que os lucros, antes dos impostos, em sua unidade de private banking e gestão de riqueza caíram 31%, para 647 milhões de francos suíços, ficando bem abaixo dos estimados 896 milhões. As ações do Credit Suisse caíram até 4,5%, às 9 e 8 em Zurique. Em uma medida semelhante à do Deutsche Bank, o Credit Suisse vai criar três divisões com foco regional e dividir a unidade de valores mobiliários em um negócio de mercados e uma operação de banco de investimento. Para abrir caminho para as novas nomeações, Gael Debossard, Hans-Jurich Meister e Robert Shaffir vão deixar o cargo. Entretanto, alguns acreditam que a medida ainda é uma boa notícia. Analistas do Goldman Sachs Group Inc. comentaram, Nós vemos os anúncios como positivos. A IPO do banco suíço foi uma surpresa e tem três efeitos positivos. Sobre a avaliação de capital próprio e a menor diluição da consolidação futura no mercado suíço. O diretor executivo do Credit Suisse também falou sobre o potencial da Suíça. Isso é tudo por agora, mas continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações e notícias financeiras. Até mais!